Não Nem feliz, nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Oh não, não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez e uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, faz pensar Que existe uma força maior que nos guia Que está no ar Bem no meio da noite ou no clarão do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E nos versos vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Com vocês, Marquinhos Sardão! Não, ninguém faz ambas só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sob o poder da criação Não, não precisas estar infeliz Degaflito, nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração, oh não, não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de um anjo lá cadente Que acende a mente e o coração Faz pensar que existe uma força maior que nos guiar Está no ar, vem no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente!